Bom, acho que sou eu, não é? Bom, antes de mais nada, eu queria explicar que o meu médico me tinha proibido de participar desses eventos, não por uma questão de segurança pessoal, e que hoje a Beatriz me telefonou uma hora e disse, mas como, você não vem fazer a palestra? Falei, não, o médico não deixou. E ela disse, mas você não pode deixar o Jean-François sozinho. E acontece que o Jean-François praticamente já cobriu grande parte do que eu iria falar, então poderia ter deixado você sozinho e teria sido muito bom. Eu, assim, meio de sopetão, então, o que eu fiz foi repensar um texto que o Eduardo Viveiros de Castro e eu publicamos há muito tempo, em 1985, tem 20 anos esse texto, e que foi, digamos, um ponto de partida para reflexões dele e minhas também, foi logo depois, aliás, foi um texto que a gente fez logo depois da tese dele, em que pensamos justamente essas questões do Florestan e a que você se referiu. Então, acho que vai ser um diálogo interessante. Agora, eu queria, talvez, o Jean-François falou muito, digamos, das fontes, e deu uma localizada muito interessante em Montaigne, que acho que adquire uma... Qual é? Missão Carmenere? Isso é para depois? Para agora. Para agora? Ótimo. Obrigada. Obrigado.